Olá, olá pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal! Haha! Dinossauro animal! Nossa, olha só! Um montão de dinossauros na lama! Uau, minha nossa! Olha o que está acontecendo aqui, pessoal! Os dinossauros herbívoros estão cercados pelos dinossauros carnêvoros! Ah, minha nossa! Eu preciso salvar esses dinossauros herbívoros, hein? Ah, porque senão eles já eram! Então vamos lá, pessoal! Vamos tirar esses dinossauros herbívoros daqui e colocar eles na graninha antes que eles sejam devorados, hein? E aí E aí Esse dinossauro aqui é o Triceratops Nossa, esse Triceratops é bem lindão, hein? Mas agora eu vou colocar ele aqui na graminha, pessoal Porque aqui ele vai estar bem longe dos dinossauros carnêvoros Esse dinossauro aqui é o Parasauro Lofo Amém. 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 Esse dinossauro aqui é o Atroce Rápido Esse dinossauro aqui é um Majungasauro Música Esse dinossauro aqui é o Irritador. Esse dinossauro aqui é o Scorpio Venator. Esse dinossauro aqui é o Yangchuanossauro. Esse dinossauro aqui é o Scorpio Rex. Esse dinossauro aqui é o Ictiovenator. E esse dinossauro aqui é o Mega Raptor. Nossa, esse Mega Raptor é bem bonito, né? Bem da hora, olha só. Ah, prontinho, pessoal. Salvei todos os dinossauros herbívoros. E acabei salvando os dinossauros carnívoros também. Então é isso. Eu vou ficando por aqui com meus dinossauros super legais. Mas eu espero vocês no nosso próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.